As coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp. E outras também mídias no Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. Resolvemos o assunto. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aproveitar bem. Isso é liberdade. E, dessa forma, nós podemos sonhar com o Brasil melhor. Agora, ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente, covardemente, um deputado estadual do Paraná, uma acusação estapafúrdia. Talvez para dar um recado para mim, isso é o que é de pior em qualquer regime. Imaginem, meus senhores, por favor, não quero me valorizar e não falo bem de mim, mas se tivesse um outro no meu lugar, do padrão daqueles que me antecederam, como é que estaria o Brasil? E, ao me cercear, cercei a vocês que o meu, o perfil do meu eleitor é semelhante ao de vocês. Legenda Adriana Zanotto